Um minuto, o Náutico já assustou com o Fábio. Depois foi a vez de Luiz Henrique. Mas quem abriu o placar para o Timbu foi o atacante Wallace Pernambucano, na falha da defesa do Sergipe. Foi uma jogada onde eu fui dominar ali, o zagueiro escorregou, e a bola sobrou para mim de novo. E graças a Deus pude fazer o gol ali e ajudar a equipe a sair vencedor. Logo no começo da segunda etapa, o time pernambucano ampliou a vantagem com o Maílson, depois de um belo contra-ataque. O Sergipe ainda assustou, mas sem sucesso. Aos 40 minutos, para piorar, o lateral Juan foi expulso. No final, o Náutico ainda tentou o terceiro gol, mas o placar acabou em 2 a 0 para o Timbu. O Náutico não só conquistou a sua primeira vitória do ano, como também acabou com o tabu de quase 20 anos de não vencer o Sergipe aqui em Aracaju. Agora quer dar sequência na Copa do Nordeste. Essa equipe em si, alguns atletas que ficaram, a gente sabe a capacidade individual deles, eles têm que evoluir ainda, têm que dar jogo para esses jogadores. Esse início de competição, se tiver que jogar como pequeno, vamos jogar como pequeno, porque a gente precisa da vitória nesse momento de início de competição.